Que outro bem ansioso buscarei Nem melhor que Jesus não acharei Nem solvas entre eles e de coração amado Que outro bem eu procurarei Que outro bem eu acharei Estarei em mim Nem solvas entre eles e de coração confiar Quem aqui pode me sancar Neste mundo enganador Só Jesus Jesus, só Jesus Jesus Ele é meu e meu Senhor A qualidade do mundo abrata Toda a minha sabedoria grita Há sempre somente a vida Que outro bem eu procurarei Que outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Em mim só vou confiar Quem aqui pode me sancar Neste mundo enganador Só Jesus Jesus, só Jesus Jesus Em mim só vou confiar Em mim só vou confiar Em mim só vou confiar Que outro bem eu não acharei E outro bem eu não acharei Pra mim está Jesus Deus só vou confiar E aqui nós me saciar Neste modo encarnado Só Jesus, Jesus, só Jesus É meu e seu Senhor Aplausos